Como eu sempre falei, desde que eu cheguei aqui, eu tenho certeza que todo mundo vai jogar. Acho que a gente mostrou mais uma vez que tem uma equipe qualificada. A gente conversou depois do jogo de quarta-feira, pra gente se comunicar mais dentro de campo, jogar tranquilo. A gente sabe que tem uma equipe muito qualificada, mas agora é virar a chavinha. Quarta-feira é um jogo importantíssimo no Paraguai. A gente sabe da dificuldade do jogo, mas a gente mostrou mais uma vez que tem elenco de chegar lá no Paraguai e sair com a do time. Vini, mas um gol seu com a camisa do Atlético. Foi anulado ali, bem difícil, mas no final acabou saindo. Pois é, com o VAR tem que esperar um pouquinho agora, mas graças a Deus pude fazer mais um gol. É como o Levi fala, são números. Eu venho trabalhando forte diariamente pra quando tiver as oportunidades ir bem e poder sempre ajudar o Atlético.